Esta noite estou triste, muito triste Quero beber para esquecer minha paixão Nesta noite de amargura e saudade Quero arrancar esta mágoa do coração Agora estou desesperado, fui derrotado Mais uma vez Por isso hoje quero beber Quero morrer Na embriaguez Esta noite me encontro tão sozinho Quem eu amo Disse adeus E foi embora Por que será Que eu não tenho sorte no amor E o martírio Pouco a pouco Me devora Agora estou desesperado Fui derrotado Fui derrotado Mais uma vez Por isso hoje quero beber Quero morrer Na embriaguez Na embriaguez